Vocês que são justos, exultem ao Senhor. Aos retos, fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos. No saltério de dez cordas, entoai-lhe um novo cântico. Tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o Seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por Sua palavra, se fizeram e pelo sopro de Sua boca o exército deles. Ele a junta em montão às águas do mar. Em reservatório, encerra as grandes vagas. O Senhor frustra os desígnios das nações. Ele anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do Seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo que Ele escolheu para a Sua herança. O Senhor olha dos céus. Vê todos os filhos dos homens do lugar de Sua morada. Ele observa todos os moradores da terra. É Ele quem forma o coração de todos eles. É Ele que contempla todas as Suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos Seus exércitos. Nem por Sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória a despeito de Sua grande força. A ninguém Ele pode livrar. Mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Sobre os que esperam na Sua misericórdia. Ele está pronto a livrar a alma dos que esperam nele da morte. E conservar a vida desses no tempo da fome. Nossa alma deve esperar no Senhor. O nosso auxílio e escudo devem estar nele. O nosso coração deve se alegrar somente nele. Pois somente devemos confiar no Seu Santo Nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia. E de Ti esperaremos para sempre. Salmos 33 O salmista escreveu este salmo no momento de extrema perseguição. Aqui na palavra diz que foi um salmo de Davi quando ele se fingiu de louco, de amalucado na presença de Abimelec. E Abimelec ficou tão surpreso que expulsou ele. Ou seja, ele se fingiu de louco na presença do inimigo. E muitas vezes, irmãos, nós devemos proceder desse jeito. E nos momentos que parecem confusos, nos momentos em que nós olhamos para um lado, para o outro, para frente e para trás. E não vemos um norte, uma solução. Assim como Davi estava neste momento, nós devemos adorar a Deus. Porque, muito provavelmente, será nesse momento que nós vamos entregar tudo o que temos ao Senhor. E quando tudo disser que não, a nossa adoração a Ele é que vai nos encorajar a prosseguir. Quando parece que é o fim, é então que o Senhor faz do nosso louvor um novo começo. Ele apenas falou e tudo se fez. O que é para Ele mudar a nossa sorte? O que é para Ele abrir uma porta onde não há portas? A nossa confiança não deve estar em reis, em exércitos. Porque o Senhor tem poder para frustrar até o plano do maior dos reis desta terra. Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a terra está cheia da sua glória, sim. Mesmo nos tempos do fim em que nos encontramos, a terra inteira ainda exala a glória de Deus. Louvemos a Ele. Sejamos a nação que tem o Senhor por Deus. Contemplemos as obras de Suas mãos. Sejamos esses valentes que Ele livra. Sejamos esses retos que Ele recebe o louvor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas aos justos, fica bem louvá-lo. Como diz este Salmo, o 33. Ele está nos observando de Sua morada. Ele desce do trono para receber o nosso louvor, a nossa oração, o nosso jejum, as nossas súplicas e clamores. O cavalo não garante vitória, mas o temor ao Senhor, este sim, garante. Aleluia. Louvado seja Deus.